Ok, 100 mil minutos a mais no vídeo aqui no canal, como você pode ver, somos aqui no primeiro evento, né mano, do evento aí ó, o novo evento principal do Genshin, beleza, sabedoria e sagacidade, ok? Pra quem não sabe, pra quem não sabe começar direito isso aqui, eu fiz outro vídeo principal mostrando pra vocês, mano, tudo, né mano, que tem que fazer no começo, beleza? Beleza? Após aquele vídeo, a gente vai tá vindo pra essa parte do vídeo, beleza? Que no caso a gente vai ter as tendas das feiras, ok? Galera, cada um desafio desse vai ter um vídeo super explicado, pra realmente, mano, vocês entenderem o máximo possível, ok? Lembrando que eu já fiz isso daqui na conta da Ásia, então vou saber explicar pra vocês super fácil, beleza? Beleza? Então, vamos embora. Primeiramente, junção de estrelas. Vamos primeiramente fazer isso daqui, tá? Que no caso, ó, junção de estrelas, vamos falar, mano, com o cara, beleza? Que é só a gente clicar aqui, mano, nas missões, junção de estrelas, beleza? E vir aqui, navegação. A primeira quest, galera, a gente vai precisar pegar este teleporte aqui, beleza? Beleza? Então, vamos embora, tá? Lembra-se, mano, de se inscrever no canal, deixar o like, porque é realmente muito importante, beleza? Então é só seguir aí, mano, as estrelinhas, tá? Então, é isso, mano, vamos usar a Yelan aqui, já vamos pular pra cá, beleza? Então, vamos lá, velho. Primeiro minigame, beleza? É a da Laila, tá? Muito, muito legal, beleza? Já posso falar pra vocês que, realmente, este aqui é um dos melhores minigames que eu já fiz, tá? Então, a gente vai estar falando, mano, com este carinha aqui, tá, galera? E ele vai estar liberando o desafio pra vocês, ok? E eu vou explicar como é direitinho o desafio. A gente termina aqui, beleza? Simplesmente a gente vai ter que fazer o mesmo desenho, tá, mano? Que está aqui no quadro, beleza? Então, vamos falar, mano, com ele novamente pra gente já começar. Lembrando, tá, mano? Eu vou explicar o começo, beleza? Lá pros outros dias, pra quem não sabe, tá, galera? Vai ter os outros dias aqui, beleza? Aí, no caso, só daqui a cinco dias, talvez eu faça um vídeo, mano, pra vocês, é... fazendo tudo. Posso fazer, tá ligado? Mas, eu vou tentar explicar da melhor forma pra vocês poderem fazer em qualquer dificuldade, tá? Então, vamos primeiro aqui, mano, no ato 1, tá? Muito, muito interessante, beleza? E como você pode ver, mano, aqui do lado, olha só, mano, a gente tem um desenho de uma flecha, né, mano? Mais ou menos, tá? E pra quem não sabe, essas bolinhas aqui, galera, olha só, é literalmente essas estrelas aqui. Então, a gente tem que literalmente copiar o desenho que está aqui, só que nesse formato de estrela. Tá vendo que esse daqui, ó, essa bolinha está mais alta? Então, é literalmente essa estrela que está mais alta, tá? Então, o que a gente vai fazer? Colocar, ó, meio que a estrela, ela vai brilhar quando estiver no local certo, tá? E aqui do lado, ó, na esquerda, beleza, galera? A gente pode trocar, né, mano, de sequência, tá? Que no caso, olha só, eu coloquei, galera, essas três estrelas nessas posições aqui, mano, que está pedindo, ok? Então, eu literalmente consegui. E pra quem não sabe, essas estrelas aqui, tá, mano, que eu estou mexendo agora, ó, é literalmente essas duas aqui, tá? A mais baixa e a mais alta, tá? O que a gente vai fazer? Colocar ela mais ou menos na localização dela, beleza? Que é mais ou menos aqui, galera, olha só, mano, a gente vai mexer, beleza? E fizemos aí, né, certinho, como você pode ver, o desenho, tá? E aí a gente vai clicar na próxima fase, tá? E vai ter outro desenho. Tá vendo que esse daqui é o ponto mais alto? Então, essa daqui é a estrela que precisa ficar no alto, tá? Então, a gente vai estar colocando ela mais ou menos aqui, ok, galera? Olha só, ela deu uma brilhada ali, né, mano? Então, tá certo, beleza? Ó, vamos deixar ela ali, beleza? Fizemos a primeira parte. Isso daqui é as estrelas, que é dessa segunda parte, beleza? Então, a gente já colocou aqui, ó, na segunda parte pra brilhar. E agora a gente vai pegar o terceira parte, beleza? Que, no caso, é as mais baixas, beleza? E fizemos, mano. Muito, muito fácil, tá? Literalmente, é só fazer os desenhos tudo bonitinho que você vai conseguir. Só que aí o próximo, galera, já é nos próximos dias do evento, beleza? E aí vocês vão poder pegar. E, mano, recompensa dos desafios, a gente pode estar pegando aqui 40 gemas de graça, tá? Muito, muito top. Olha só, mano, a gente pode vir aqui, vir aqui na junção de estrelas e pegar a recompensa dessas duas partes aqui, beleza? Lembrando que cada uma parte vai ser 20, tá? E ainda vai ter outras partes, beleza? Que, no caso, é o plano de passagem, a investigação arqueológica, a sim ou não revelante, beleza? Isso aqui, mano, é literalmente muito chato e eu vou fazer um vídeo pra vocês, ok? Bem, a primeira parte, mano, do evento foi essa daqui, tá? Se vocês, mano, tá com dúvida em outra parte do evento, vai aí, mano, no canal que tem vários vídeos, mano, ensinando pra vocês, beleza? Lembrando que esse vídeo foi o primeiro e vai ser postado vários hoje, tá? Então é literalmente isso, deixa o like, se inscreva, até o próximo vídeo, valeu, eu sou a Luzi, fui, tchau, tchau!